Eu estava em dúvida entre duas fotos A minha mulher que me ajudou a escolher Eu estava em dúvida entre essa foto Que é a que nós vamos usar E essa daqui Nossa, mudou muito já Ele estava com 4 meses aqui Nossa E aqui 10 Mudou muito Que doideira, né? Mudou bastante Nesse período o desenvolvimento vai na velocidade da luz Oi Oi É, eu me soube em casa do Recorde, amigo Só que a minha UFPS Estou batendo aqui em Pente-Logão É na frente da Claro Na frente da Claro É um pouquinho antes do Rodão Eu acho que é antes do lugar que você parou Você está na esquina? Eu estou bem na esquina É, então volta a meia quadra que você chega No Castelinho É no Castelinho, amigo Fala em frente ao boate Não, não é o motel, não É o Castelinho É na Carlos Gomes Parece um castelo aqui em Pente-Logão Na frente está claro Isso Tá bom É só deixando a recepção Valeu Você começou a usar essa máquina depois que está tudo quanto em Salvador? Sim Comprei uma iguala dele Eu tinha Na verdade não era uma iguala dele, né A que eu comprei foi a Exo A que ele usava A que ele usa ainda, né É a Flux Essa aqui é a Flux Ela tem Outra aqui que é a Flux Max O que muda esse Esse Centro aqui Entendi Isso aqui Isso aqui São componentes Isso aqui é o maior rolê Essas máquinas que não tem no Brasil direito Tem até tem, né Mas é tipo o iPhone, assim É super faturado Comprou a tua onde? Estados Unidos Só que eu não fui lá, não Foi redirecionadora Entendi O que ele comprou por redirecionadora? Ainda não Cara É um negócio meio arriscado Mas comigo deu certo Por que arriscado? Porque pô, eu não chegar, né Mas depende da empresa também Que redireciona E tem muitas empresas Que estão vetando Vetando os redirecionadores Tipo Eles veem que o endereço lá é de uma redirecionadora Eles cancelam a compra Aconteceu isso com o meu iPhone Comprei o iPhone 14 Perdeu o dinheiro Aí Não, eles só Cancelaram a venda Externaram E ficou por aí O prejuízo foi deles, então? Não Eles recuperaram o iPhone? Nem enviaram Nem chegou a sair Ah, sim Que a hora que viram que era redirecionadora Eles Eles vetaram Não, eles já estão de advocacia se trabalhar com o que? Eu atuo na área criminal e eu estou fazendo uma especialização em direito médico É forense que chama? O forense é criminal, né? Oi, pode deixar aí, obrigado Não, a área... Vou pegar mais? Vou pegar Bom, o forense normalmente o pessoal usa mais quando se trata de perícia, perícia forense mas forense tem a ver com direito Eu atuo na área forense ou seja, eu atuo na área do direito eu sou um profissional do direito Forense então é mais ou menos sinônimo de direito De jurídico Ah tá, é porque era medicina forense É porque eu trabalhei na biblioteca um tempo aí tinha muitos livros que tinha essa nomenclatura Em qual biblioteca? Na... da Unesc de Cacol Bacana É a maior do estado Lá os caras pediam muito livro Todo o processo de conferência lançar no sistema guardar na prateleira era o que eu fazia Isso é de Cacol? Não, estudei lá um tempo Arquitetura Terminou? Não, a tatuagem apareceu antes E já é tudo Já... Um gulio E erro ali Mano, vou mandar uma... Intressão lá Você pega ela pra mim? Tô... 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 Demais Eu bloqueio todos os números Mas eles ligam Eles não contam né Eu tenho até preguiça de bloquear Porque eles ficam renovando Os outros tatuadores Eles pagam aluguel São empregados Ou eles pagam uma porcentagem por tatuagem Por serviço É por produtividade É tipo uma barbearia Entendi E tu casado no Pimpão já? Estamos juntos há Nove anos Já deu pra parar de brigar um pouquinho Ou tem aquelas emoções? Ah, depois que o filho nasce a gente se desentende Mas nós já estamos alinhados Deve ser uma doideira né mano? Busca o filho Não sei o que Não fez E trocou É difícil Eu só pedi pra tu trocar A fralda Se não trocou Eu tô zoando assim Mas eu sou o leigo dos leigos Tá? Não faço ideia Não sei o que A dor é suportável, a parte interna do braço dói demais. A dor é suportável, a parte interna do braço dói demais, a parte interna do braço dói demais. A dor é suportável, a parte interna do braço dói demais. São duas fotógrafas, a Carol e a Jusciele. Sabe quem são? Não, pior que não. A Carol mora em Porto Velho há pouco tempo. Ela morava no Pará, se não me engano. A Jusciele já atuou aqui há mais tempo. Eu vi uma fotógrafa lá na frente agora há pouco. É a minha namorada, Vitória. Ah, é a tua namorada? Vitória Cruz. Ela gosta de fotografar o quê? O forte dela é a fotografia de casamentos. Bacana. Os ensaios em geral ela faz também. Ela está montando um estúdio também, para investir, está investindo mais em retratos profissionais. que é direcionado para profissionais em geral, né, autônomos. Eu fiz o meu ensaio com o Aniel. Eu fiz um ensaio com o Aniel também, antes de conhecer a Vitória. Ele está lá em São Paulo, apaixonadão, né? Ele estará em Porto Velho este mês. Ele vem a cada quatro meses. Já tatuei ele já algumas vezes. Ele disse que já terminou o namoro por namorar à distância. Falou que não iria cometer o mesmo erro de novo. A namorada dele está fazendo residência em São Paulo e ele decidiu acompanhá-la. O preclife, o que pareça, funciona. Sempre que ele vem, a agenda é lotada. Ele faz três ensaios por dia. Isso é muito bom, né? Sim. Se eventualmente eu precisar ir ao banheiro, tem como parar? Tem, é só falar que eu paro. Ah, beleza. Se eu fizer atividade física prejudica-se, Prejudica-se, porque um dos maiores inimigos da cicatrização é o aquecimento da área tatuada. Então, se você pratica atividade física, você vai estar aquecendo o corpo em geral, né? Aham. Eu faço boxe e musculação. E boxe é massa? Demais. Já assistiu o Rajimino aí, pô? Não. É um desenho? É um anime de boxe. Eu vou assistir. É da hora, né? Tá um gai do caralho. Você já assistiu? Já, duas vezes. E olha que eu não sou dessa pessoa que gosta de assistir coisas duas vezes, não. Mas esse aí mereceu. Igual o Breaking Bad. Bacana. Breaking Bad. Eu assisti duas vezes. Eu assisti uma. Pode assistir outra que você vai curtir. Não perde a qualidade. Ixi Maria, agora nascula. Por quê? Eu vou ter que ficar sem treinar, então? Pelo menos uns três primeiros dias. Tem eventos importantes da academia lá? Não, não tem. Então, eu posso voltar na segunda-feira? Sim. Eu fico amanhã, sábado. É, o portbook já tá perto do final de semana. Verdade. Já emendo, então. Final de semana prolongada aí pra descansar. E aí, eu vou voltar na segunda-feira. E aí, eu vou voltar. Vamos lá. Vamos lá. Tem outro criminoso doidão assim? Sim. Tem muitas histórias doidas, né? Já, inclusive um foi morto na frente do escritório. Caramba, sério? Sério. Ao sair do escritório, ele foi alvejado por duas pessoas dentro do carro, exatamente na frente do escritório. Caramba. Nós ficamos felizes em as pessoas não terem entrado no escritório. Mas ele foi morto em frente ao escritório. Eu vi um cara que era dono de supermercado. E o motivo da venda. Alguém morreu dentro lá do mercado. Entrou lá, cometeu um crime e atirou em alguém e alguém morreu. Um negocinho. Aí ele ficou embossetado e vendeu. E a galera lá no escritório. Ficou cabreira, não? Não. Depois nós descobrimos que quem mandou matá-lo foi o outro cliente. E eles eram amigos. Eles se desentenderam por causa de um pagamento. Nós tínhamos um cliente. O apelido dele era Zé do Brejo. Ele gostava de... Ele tinha um combinado com não sei com quem. E ele conseguia falsificar escrituras públicas. Então, ele falsificava a escritura. Aí ele ia, por exemplo, na faculdade de alguém e dizia... Ó, você está na minha área. Se você não sair, eu vou te expulsar. Aí, como é que ele expulsava as pessoas? Ele contratava pistoleiros, não é? E um desses pistoleiros foi justamente o América. Que foi morto. Ó, senhor. Eu te ajudo desde que você me deu a caminhonete. Aí, o Zé do Brejo não deu a caminhonete. Ele falou, Zé do Brejo, se você não me der a caminhonete, eu vou te matar. Aí, como o Zé do Brejo sabia que, de fato, ele cumpria o que prometia, ele mandou matar o América primeiro. A gente não desconfiava. O Zé do Brejo foi ao velório do América. Caramba. Depois, o Zé do Brejo também foi morto. Ele e o filho. Sério? Por causa dessas questões. Desenvolvendo terra. E como ele grirava várias terras, ele foi morto por alguém vítima dele. Nossa, a treta é forte. É, ixi. A gente... É complicado. É muita treta, ixi. Mas como o Ney até perguntou, rapaz, o João me perguntou, você tem alguma reserva moral em defender? Eu falei, se a vítima não for algum parente ou amigo vítima, eu defendo. Que a gente não defende o criminoso em si, defende a liberdade dele. E assim, nem a gente pode, querendo ou não, a gente pode ser envolvido em uma situação desagradável, mesmo não tendo feito nada. Então, a gente também defende pessoas que são inocentes. Mas, com o tempo, eu quero diminuir o número de causas. Eu não estou guardando dinheiro. Eu estou estudando em como fazer investimentos. A advocacia é muito estressante. Imagina. Você assistiu o Better Call Saul? Não. Continuação de Briefing Day. Sim, a minha mãe assistiu com os maridos. Ela gostou. Eu também tenho um amigo que assistiu. O cara é advogado, sim. Mete um monte de trita lá. Vamos assistir. E para ser de advogado, o cara tem que ser muito desenrolado, né? Precisa. E conversa com um, e liga um ponto com o outro, e faz um network aqui, um lá, e volta, e vai. E tem um pezinho na investigação também, né? É o que faz a diferença na advocacia é o network. O seu banheiro? Pode. O seu banheiro está relacionado à arquitetura e engenharia. Qual é a história? A história começa quando os prédios começam a ficar cada vez maiores. As edificações. E aí, antigamente, não existia aço na composição dos prédios. Era tudo bruto, assim. Tinha um concretão, então... Eram paredes gigantes, né? Aí, a evolução foi chegando e foi ficando cada vez maiores as edificações. Mesmo sendo só de concreto, começaram a fazer edificações cada vez maiores. E aí, uma problemática começou a chegar nesses prédios, que começou a ficar muito quente em alguns ambientes. Chegava muito sol. E aí... E também estava meio perto da história do elevador. Está tudo mais ou menos na mesma época ali. E aí, para curar essa problemática do calor excessivo que tinha nos prédios, o cara criou o ar-condicionado. A história é mega, 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 mega resumida. Eu vou procurar em YouTube depois. É da hora a história do ar-condicionado. Ele atendeu uma necessidade. Provavelmente ficou rico. Salvou vidas. E aí... Se eu passar uma pomada em um insufilme não dá de treinar não? Piora o calor Intensifica mais ainda Se eu treinar qual é o risco depois? Pode ser que precise de um retoque, pode ser que inflame E o boxe é onde que você treina? É uma academia de boxe? É, na verdade é uma academia de Muay Thai e Jiu Jitsu Aí a pessoa pode optar por boxe desde que ela contrate um personal fighting Aí eu prefiro boxe do que Muay Thai Aí eu, em vez de pagar um personal na academia Eu prefiro pagar por um personal fighting Na verdade eu precisava emagrecer E eu, somente com a musculação eu estava focado Tem alguma pomada assim, protetora, que eu possa passar? Você já entrei no quanto? Segunda? É, segunda, mas eu queria ir amanhã Rapaz, como essa tatuagem é de muita importância, né? Pode ser um risco que não vale a pena É, melhor... Pelo menos até segunda, né? Porque os dias de maior inflamação são os primeiros É a fase 1, eu já estava lendo agora aqui na internet É, não vou não então Mas assim, se precisar de retoque também está incluso no pacote tatuagem É, meu problema não é nem eu precisar... Porque se eu precisar de um retoque não vai deixar a tatuagem muito diferente, não é? Não, é um tipo de tatuagem também que fere pouco, né? É, eu só tenho medo mesmo é de inflamar O que a inflamação faz? Ela prolonga A cicatrização? Prolonga a cicatrização, demora mais Mas é certo que se eu fizer atividade física vai inflamar? Não, é uma... você aumenta o risco Se expõe ao risco a tatuagem Mas assim, tem alguma coisa que eu... alguma tatuagem que eu possa passar Tipo pra criar uma... uma... uma capa protetora? Tem, mas... ela é uma... um creme hidrossolúvel Então se você suar ele vai se dissolver e vai virar uma menaquinha Que é a que eu vou passar quando a gente finalizar aqui Ô, Boteiro, achei que você ia lá no evento, mano Um grande dia Boteiro Porra, não, eu botei aqui Mas o Boteiro estava aqui agora? É, entrou mesmo o de camisa rosa aqui Eu também não vi ele entrando Caralho Eu não te vi entrando, eu vi o de camisa rosa entrando Até estranho, eu botei de voz grossa Ele tem a voz fina? Ele tem uma voz mais fina Ah, é que o Lucas tem um subwoofer, né, na garganta É verdade O menino fica me gastando aí, pô Eu ganhei esse meu boteiro Falei, pô, eu não preciso sair da buberdade, não, pô Vinícius, cheguei aí, Luca Alexandre também é agarrado Quando você puxa a pele, ele se enquadra na filmagem, vai lá pra baixo Você filma todas as tatuagens, Luque? Eu tenho um canal no YouTube Ah Porque eu sou YouTuber, né, agora eu estou em busca da placa Sem nem inscritos Já tem quantos? Cinco Quase Você só precisa que um vídeo viralize Mas eu acho difícil meus vídeos viralizarem, são todos iguais Só tá falando Fazer vídeo de interação, pô Conversando com a galera, tá ligado? O que tá pegando mais agora é react React de tudo React de tatuagens feias React É verdade De não sei o que O Casimir, que é da área do esporte, faz react de diferentes vídeos Todos pegam Até de Big Brother estava fazendo É Só que o Casimir conseguiu conquistar a galera, hein Cara, é muito da hora É a autenticidade, mano Que vale hoje em dia O cara ser autêntico Autêntico, verdade Mas fazer o react de outras tatuagens é complicado, né É uma linha muito tênue entre É um vídeo explicativo e uma crítica, assim Eu vou ser massacrado Nossa, eu ainda fico indignado, mano O Eduardo não ganhou nada Onde foi a convenção? Talismã 21 Quando foi? Mês passado E foi, Lucas Você participou? Foi 22, 23 Daí Mês passado Ganhou, Luque? Ganhei um prêmio de primeiro lugar lá ainda Mas foi sofrido, hein Fiz uma tatu... A tatuagem é feita na hora? É Tem que ser feita lá As telas é de graça? Ou a... Ou só precisa? Não, a ideia é que seja cobrada Mas a cultura da galera de Porto Velho é que é de graça Então é muito difícil você achar alguém que pague Eu consegui achar a tela apagada nos 45 segundos do tempo, mano Você também participou? Participou Tatuou o que? Tatuou o Skwee Firefly, não levei nada Você tatuou o que, Luque? Eu tatuei Black... É... Preto e cinza Na... De uma perna? De uma mulher? Na perna de um cara Ah, eu vi que o seu... De seu Instagram, seu Instagram, meu troféu de... Ah, é Esse daí foi do... De jipa Ah, foi da hora também Aí foi sofrido, hein Nossa Você tá usando o que sumi aí nesse rastelado pra fazer as normações? 50% Mas eu tô fazendo bem levinho Aí a Bárbara tem uns tracinhos muito doidos na guide, você viu? Uhum Perfeitinho, né? Isso foi um RL ali Não é escrito ou em tudo? Quase em tudo Eu tava vendo o trampo e eu vim lá no quintal Você ainda apareceu aí ontem, nós tínhamos na frente mais da Malu Uhum Aí a gente entrou, eu tô vendo lá Chegou o Fábio e o Marcelo e tudo isso O Fábio foi embora e foi só o Marcelo aí Estou dando um espacinho pro moleque Estão se cumprimentando Esse aqui, ele e o Marcelo São meio... Tão em gato Tão em gato Ah, já faz tempo esse daqui, né? E faz Por que você decidiu cortar o cabelo? Nossa, a melhor decisão da vida Você estava sentindo muito calor? Eu conversei com um cara que estava com cabelo grande Ele me falou que cortou por causa disso Ele falou, cara, enquanto a gente está no inverno Tá de suportar No verão é muito difícil Foi muito calor, bicho E não é qualquer calor, mano Nossa, eu sinto muito o calor Minha sensibilidade ao calor é maior Se me colocar na cidade fria, eu fico de boa Todo mundo lá, acasalhadão E eu boto uma cabeça verbal Tô feliz Meu, fui agravado Eu sofri lá, ó Nossa, tô feliz A minha sensibilidade ao frio é baixíssima Prefiro calor Eu cheguei e um dia depois eu já estava doente Eu falei, puta que pariu Aí já fiquei sem olfato e sem paladar Eu falei, caralho Essa questão do olfato é complicado, né? Todo mundo não é só É, aí eu falei, puta merda Engramado Eu falei, aqui que eu tinha chance de comer uns negócios Diferente Aí eu desanimei já Eu fui pra Campos do Jordão Em São Paulo, né? É top, hein? Tenho vontade de conhecer Há quem diga que é melhor que Gramado Particularmente eu não gostei de Gramado Não curtiu? Não Então do Jordão é legal Mas é uma coisa que eu fui com a Vitória, né? A gente até ficava zoando lá Tudo é cobrado Cidade turística é assim, né? Não, sim, Gramado também Gramado é o que é Tudo cobra, mano Você, ai, nossa, que legal Você encostou nesse lugar Vem um cara em cartão assim É crescendo, é Como assim? Não, é que você dividir esse espaço aqui é 20 reais Então, caralho A gente ficava zoando assim Aí teve até uma hora que a gente estava tão coisado Com isso Que a gente estava cogitando cenários Tipo, cara, imagina A gente está andando aqui Aqui é um fotógrafo seguindo a gente Tira uma foto escolar No final do coletivo Ela tem que pagar, né? Então, eu tenho essas fotos aqui E... É 100 reais a foto Eu não... Como a minha mulher estava grávida Ela estava de 20... Nós fomos em agosto Ela estava de 39... Não, 29 semanas, se não me engano Assim, ela já estava com a barriga grande Aí o pessoal... Primeiro, as filas não... Não tem fila preferencial Aí eu até indaguei o... O segurança do Museu de Cera Eu falei Mestre, onde fica a fila preferencial? Ele falou Não tem, senhor Eu falei Não tem? Eu falei A mulher está grávida de 29 semanas Com as pernas inchadas Ela tem que encarar a fila Essa fila? Ela falou Sim Eu falei Não, eu não aceito Eu falei Vocês fazem parte do Brasil, não é? Então, precisam cumprir a lei Aí eu conversei com o gerente O gerente, não Pode passar Aí a gente... Onde a gente ia A gente foi a uma pizzaria Não Uma pizzaria não A gente foi comer um fundi doce salgado A gente esperou quase 3 horas No restaurante Aí a gente foi foda Eita, eu viajo não curti não Eu até comentei que é uma melhor Nós temos que ir de novo Dar outra chance A gramada É só comprar um óculos de reddrag virtual E assistir os vídeos Pois é A galera lá A presença é sempre Pra todo mundo Sofrer tanto O Campos do Jordão Eu tenho vontade de conhecer É legal, mano Eu tenho um casal de amigos Que foram Com a porra Eles gostaram E agora você falou Que também gostou É top É top Tem vários passeios legais Lá É um friozinho gostoso Cidade bem bonita Bem bonita a cidade Chocolate quente pra todo canto Fundir pra todo canto Quando você vai Fundir Fundir Comer carne de jacaré Porque tem um negócio Lá de carne de jacaré Pra todo lado Também, mano Sério? Uhum Tem uns restaurantes temáticos Com jacaré gigante E pra chamar a atenção De turistas Não sei o que Interessante Não é? Provavelmente Faz parte da cultura Do local Em São Paulo A gente não vê isso Na capital É, não Você não vê É tipo É uma cidade Bem temática Assim Cheio dos temas O que são as marcações Que você está fazendo? É as marcações base Pra eu não perder As referências Onde que vai cada coisa Mas é uma marcação Bem clarinha Nos principais lugares Essa marcação De roxa Ela tem por área Então eu tenho que Fazer uma marcação Mais definitiva Porque ela pode sumir Entendi E é um processo Delicado Aí depois você vai Passar a agulha De novo É Aí eu venho Dando acabamento Entendi Mas essa Essa marcação Aqui Ela já dá uma Uma adiantada Em algumas coisas Que não precisa Passar de novo Mas são Só algumas coisas Eu estava vendo Da internet Areas que doem muito Eu vi que essa parte Aqui é Médio Mas essa parte Aqui de baixo Daí mais Eu estava vendo Da barriga Daí muito Daí muito É unânime Qual é a parte Que o pessoal Mais reclama Costela? Nas dobras Em geral Costela Barriga Só que tem gente Que não sente Tanto na costela Não Um dia desses Eu estava No instagram Apareceu Uma sugestão Eu não sabia Que os orientais Fazem tatuagem Com bambu Não é? É É um estilo De tatuagem Chamada Peburi E assim Tatuagem Elas Bonita Tem várias formas De fazer o Peburi Aí também tem o estilo Das prisões Não é? Tem Tem um documentário Também que fala As tatuagens de prisão Nos Estados Unidos Só que tem os tatuadores Brabos lá Os caras bons Eles fazem tatuagem Com o que Na prisão? Cara Eles dão Vários Vários jeitos De fazer Na prisão Os caras conseguem Cortar cabelo Só com o presto barba É Eu já vi um cara Curtando assim Que pega o presto barba Quebra E aí Com o próprio presto barba Ele faz degradê É Eu tenho um cliente Que Eu falei Caramba Como que você fez Os cortes de cabelo Você tá Era o dia da audiência Ele foi Bem arrumado Eu falei Caramba Entrou o barbeiro É o que aconteceu Um dia Solidária Não Ontem à noite Com o giletinho A gente fez O cara fez Caramba Ele ficou muito bem feito Tem várias formas De se fazer Tatuagem na cabeça Tem a versão Mais Roots Que é Com maquininha E tem pigmento Que é feito Com Coisas Carbonizadas Tipo às vezes Queima um chinelo Ali Faz carvão Fritura o carvão Caramba E aí Vistura com água E vira tinta E tem uns Tatuadores Que mamam bem demais Coisa de doido Mas tatuagem é um processo Um processo Muito artesanal Até é mesmo Mais tecnológico Você tem que Pulverizar a tinta Através de agulha Não é uma coisa Doida E aí E aí E aí E aí E aí Amém. Amém. Gostei do estúdio, ficou muito legal, parabéns. Obrigado, mano. É uma longa história. Comprou o prédio ou alugou? Alugou. Tudo tá ligado com esse aparelho aí, ó. Que é o aparelho de remoção de tatuagens. Você quer remove? Tipo, a gente tinha lá no outro estúdio, o aparelho lá. Só que era meio mal instalado. E aí, começou uma saída. Tipo, cara, tá meio mal instalado, então vamos atrás de pensar em alguma solução pra isso, né? Então, você não tinha um plano de abrir outro ponto? Começou por causa do aparelho? É, começou a... a ideia começou por causa disso. Precisava de um lugar melhor pro leite. Entendi. Não era... a estratégia não era, ah, vamos montar o segundo estúdio. Começou assim. Aí, comecei a pensar em várias alternativas, né? Pô, preciso de um lugar melhor pro leite, o que que eu faço? Será que eu reformo aqui esse estúdio, que é o que lá? E... E... E melhorar essa sala? Será que eu monto um estúdio em algum outro canto que seja... Porque se for um estúdio inferior, o laser tem que ficar num estúdio que é mais... Mas bem estruturado. Então, se eu fosse montar um estúdio inferior, o laser ia ficar lá. Se eu montasse um estúdio superior, teria que ficar no novo. Aí, eu pensei que tá, mas também é uma possibilidade de montar só uma clínica de remoção. Vai ser uma boa. Aí, eu fiquei nessa. Só que aí, tudo tá ligado a oportunidade que você vai ter dos pontos, né? Que você encontra. Não é qualquer ponto que dá pra fazer com o que você tá em mente. Você tem que meio que juntar o último agradável. Aí, eu comecei a ficar mais atento, né? A pontos comerciais. E até então, eu só tava na ideia. Aí, eu encontrei esse aqui. Esse ponto funcionava o... Um hambúrguer, não é? Não, era ali do lado. Ah, sim. A Hunter. Verdade. Eu até entrei lá pra ver o ponto. E aí... Foi uma loucura, né? Se enfiar num aluguel caríssimo. Que o aluguel aqui, inicialmente, era 3,5. Depois vira 4. Depois, 4,5. 5. Vai até 100,5. Você entra com 3,5. Isso. Em relação ao fechamento da... Pode incluir o fechamento. É... É... Que vão ser feitas aí lá na frente. Pode incluir. Pode incluir. Uhum. Mas ele não topava alugar só o ponto? Ou foi você que quis alugar tudo? O ponto e a parte de cima também, pra morar? Ah, não. Pra morar foi depois. Depois veio essa ideia. Ah, sim. Mas inicialmente era só o estúdio mesmo. Mas aí você alugou tudo? Assim, quando você alugou a parte de cima já estava incluso ou não? Não. Não, é separado. É um terceiro adar. É lá em cima. Então é bem... Bem distinto. E aí... Só que, cara... Não tem nenhuma loja alugada aqui, praticamente, porque é uma batalha, uma burocrática insana com o dono daqui. Ele é muito chato. Ele tira as regras. E isso dificulta muito pras pessoas que querem vir pra cá. Mas eu venci essa batalha, paguei calção, botei o carro na jogada e tudo isso. Ele pede calção e ainda pede o carro. Cheio das regras. Mas como a minha vontade de fazer algo era muito maior... Mas o calção que você paga, depois ele vai abatendo nos aluguéis? Não. O calção pode ser devolvido quando você sai. Alugou por quanto tempo? Cinco meses. Estou lá aumentando. Mas é assim mesmo. Tem que ser maluco mesmo pra... Sim, com certeza. Tem que ser dois anos. Tem que ser dois anos. Mas tem atendido a tua expectativa? O estúdio... Cara... Tá sendo uma batalha, né? Muito... Difícil. Mas tá atendendo. Tão conseguindo... Tão não... Tão não conseguindo fortalecer a... A... A marca Madeira Ink, né? Que uma... Uma galera conhece o estúdio já. E a minha ideia era fortalecer a marca a ponto dela ser mais conhecida que eu. Porque no começo do Madeira Ink, era um estúdio que o Locke trabalhava. Aí... A gente sempre... Depois de um tempo, né? Tentando... Centralizar essa ideia. Fazer tratadores, profissionalizar os tratadores. Mas é um processo... Lento, né? Devagarzinho. Você vai fazendo... Mas aqui é bom. É bem localizado. E ficou bem bonito também o projeto. Ficou. Como eu estudei arquitetura... Não tô falando que... Ah... Foi eu que fiz tudo. Mas eu pude pontuar... Ideias muito assertivas. No... Durante. E... Inicialmente não ia ter aquele mezanino ali. Ah... Foi ideia tua? É... Tipo assim... Porque eu soube localizar uma problemática antes de inaugurar. Foi assim... Eu tinha falado... Ah... Eu quero fazer salas pra tratadores trabalharem. Isso aqui... É... Ser uma... Coisa mais... Co-working ali, né? Um monte de gente trabalhando. E... Aí o cara fez o projeto... Mano... Aí tinha sala. Todo lado tinha sala. Sala, 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 sala... E aí espaço de recepção... Não tinha quase nada. E aí isso virou uma problemática. Porque... A ideia desse estúdio aqui... Também era fazer eventos, né? Sim. Porque aqui é um lugar muito bom. E você não fazer evento aqui... Poderia ser um desperdício de... De uma oportunidade. Aí eu falei pro arquiteto... Ó, mano... Então... Não tem espaço pra recepção. Se a gente... Lata de pessoas aqui... Vai ficar onde essa pessoa? Lá fora? E evento também? Vai ficar lá fora? Aí eu pensei... Como o pé direito aqui é alto... A gente podia fazer um mesanino... E estender essa área... De... De atendimento pra parte superior... E expandir essa área de... 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 Fluxo de pessoa, né? Aí que veio a ideia do mesanino. O mesanino ficou ótimo. Aí os cursos são feitos no mesanino? Não. É tudo feito lá no outro estúdio... Porque lá tem a loja. Aham. Aí a loja ficou lá. E aí já... O aluno que vai lá fazer o curso... Ele já pode sair... Os materiais utilizados lá... Nas aulas, né? Entendi. Já sai do curso... E já pode levar o material. Eu tenho... A minha personal... Ela vai fazer uma tatuagem hoje com o Paulo. É o Paulo? Tem um tatuado do Paulo? É o Paulo que... Que não se dá muito com o Lucas. Que... Teve um conflito com... Um namorado que... Terminou aí... Um creche que... Deu em cima. Nem sei direito a história, mas... Ele não se gosta por causa disso. Isso. Você tem isso. Um... 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 Mas é uma longa jornada A gente tem uma sala de maneiro mó da hora aqui Que parece um podcast É, eu vi, o Ney fez uma Fez um vídeo aqui, não é? Fez E aí a gente vai montar esse podcast Uma hora aí Bacana Pra contar todas essas histórias aí Muita história, mano Horas e horas de história Como que foi a reforma do Estúdio 1? Já dá uma história longa Como que foi O laser? Como é que veio essa ideia do laser? Já dá uma história aí longa Como Segunda unidade nasceu História Como eu comecei a tatuar, mais história Como você começou a tatuar? Eu fazia camiseta Que também já é outra história longa Da camiseta Como eu comecei a fazer camiseta Aí eu fazia camiseta E tava ficando muito bom nas camisetas Tipo Tava fazendo as camisetas Desenhando a mão E a galera tá falando Caralho, isso é minha mão, mano Que doido Pô, você podia tatuar, né? Começaram Ah, você Você Fazia arte a mão na camiseta É, pintava Entendi Aí a galera falava Caramba, tá bom, mano Você podia ser tatuador Nossa, eu nunca pensei em ser tatuador E começaram a comentar Disse comigo E eu nunca tive coragem Aí Ficou Ficou na minha cabeça, né? Isso aí Pô Tatuagem Mas Eu não tinha coragem Porque realmente É uma responsabilidade enorme, mano Você fazer uma tatuagem E aí Não teve esse evento que eu tava Lá, segundo papel? Sim Foi o Gipa Inc E aí Fui em Giparaná E Giparaná nunca tem essas coisas Hoje em dia que tá mais difundida A profissão da tatuagem Tá acontecendo mais movimentos da tatuagem Mas lá em 2014 Não tinha essas coisas Quase não tinha tatuador Também Aí Um tatuador resolveu organizar Uma convenção de tatuagem De Paraná Que era a cidade que eu tava morando Aí Nesse evento Resolveram organizar um workshop E coincidentemente Era um workshop Para iniciantes Workshop Para tatuadores iniciantes Aí eu vi uma oportunidade ali Eu falei Opa Se eu tinha medo de começar Pode ser que isso seja Um empurrãozinho Que eu precise Só que eu era muito quebrado Nessa época Nossa Eu era aquele amigo Que não tinha dinheiro nunca Pra nada Que era aquele amigo Que ia nos lanches Não comia nada Que falava que não queria sair Porque Não queria mais Na verdade Porque não queria gastar Porque não tinha Até hoje A galera A pessoa Não conheceu Na época Que eu passava dificuldade E eu nem sou muito quebrado Não aqui Tem coisa que pra mim Não tem valor Tipo Sair Ficar tomando cerveja Doze reais a cerveja Além de ser calórico Me engordar Não vou ganhar nada Com isso Mas assim Hoje em dia Eu tô bem mais aberto A coisas Aí naquela época Eu era muito quebrado Passava horas pintando Uma camiseta Pra tirar Quarenta reais de lucro E horas pintando E tinha um atendimento E tinha um Cacetado de coisa Aí Pedi dinheiro prestado Pra fazer esse workshop Pro amigo meu Que já Eu sabia que ele tinha Mais grana Tinha carro Carro pra mim Era uma coisa Distante E ele já tinha carro Já tinha um AP Morar sozinho E aí Eu sabia que ele tinha Poder financeiro Pra mim Prestar Um dinheiro De forma temporária Pra eu devolver Pra ele depois Aí A vontade Era tanto De fazer o workshop Que eu venci Toda A minha Vergonha De Me rebaixar Entre aspas E pedir Dinheiro Prestado Porque assim Eu não tinha Outras alternativas Porque com certeza Antes de pedir Dinheiro prestado Eu tinha maquinado Um milhão De oportunidades Que Que não fosse pedir Dinheiro Mas Dinheiro Aí Cheguei nesse amigo E pedindo a humildade Assim Ó mano Vai ter um workshop Assim E ele já me conhecia Desde antes De eu pintar camiseta E aí Eu falei Ó Vai ser assim Workshop Quero muito participar Não tenho dinheiro É 400 reais Você não tem Para me emprestar E eu te devolvo E eu ainda falei E eu ver Assim Mano Eu te devolvo Prometo Tipo Eu quase cheguei Eu prometo Mas eu vou te devolver Não sou calapé Aí Ele falou Não mano Que boa Vai lá Nem precisa devolver Eu falei Não mano Eu vou devolver sim Ele falou Não Devolvo não Aí eu fiquei insistindo Que eu ia devolver Ele até falou Assim Ah mano Faz assim Então Quando você ficar bom Aí você me tratou de graça Pagou já 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 tatuei ele Hoje em dia Ixi Até hoje Eu falo dele Trocentas vezes Toda vez que eu vejo ele Que eu falo com ele Eu faço questão de Demonstrar minha gratidão Por ele Aí Fui Fiz Workshop Nunca tinha pegado Uma máquina Só tinha tatuador lá Mas aí eu tava Querendo engolir Todo conhecimento Que eu podia Porque era uma oportunidade Que eu sabia Que não era fácil Que eu tava Entre aspas Sendo patrocinado Pra tá lá Aí eu até Botei meu celular Pra gravar o áudio Porque eu tava Na fissura De tipo Meu Deus Eu não posso perder Essas informações Eu tenho que ouvir depois E aí eu botei pra gravar E ficava perguntando Porque eu sabia Que se eu perguntasse Eu ia poder escutar depois As respostas As minhas perguntas E fiquei o workshop inteiro Perguntando A galera do workshop Até falou assim Porra Esse cara aqui Até é bom Eu não preciso nem perguntar Ele já se adianta Pergunta as coisas Tudo E eu perguntava E essa agulha Assim Isso aí Pra que Pra que serve isso Você tá fazendo isso Por que Explica pra gente Mas nesse dia Você chegou a tatuar Ou não Não Era só olhar Que pra mim Já tava Show Só olhar Alguém tatuando E ensinando Um processo de tatuagem Nossa Pra mim Era uma oportunidade Muito incrível Porque realmente É difícil Se achar alguém Que chega E esteja aberto A te ensinar Aí Fiz o workshop Eu trabalhei na biblioteca Da Unesc Todos os dias Que eu ia guardar livro Eu Botar E não podia usar fone Né Tirar o fone Pro debaixo Da camiseta Assim Só de um lado Chegasse alguém Eu já virava pro lado Pra ver o fone E todos os dias Eu escutava Aquele Aquele workshop A parte boa É que Eu tinha feito o workshop Então tava fresco Na memória Então eu conseguia Reviver os momentos Só de ouvir Nossa Tô falando Tá ficando seco Aí beleza Depois do workshop Foi tudo sozinho Até fui no estúdio Sabe quando você fala Na brincadeira Mas espera que a pessoa Aceite Fui no estúdio Falei Ó Se eu tiver precisando De estagiário Aí hein Você me chama E o cara Tipo cagou Assim Nem deu moral Aí Foi tudo sozinho Depois Descobri depois Que tinha que comprar A pele de porto Aí Primeira experiência Foi a pele de porto Aí teve o desafio De comprar os primeiros Materiais Mas mesmo que fosse sofrido Eu comprava de caixa Porque eu fazia os cálculos Né Pô Uma agulha Cinco Uma caixa Cinquenta Setenta Vem Cinquenta Eu vou comprar a caixa Não sou topo Com certeza Mesmo que demore um pouquinho mais Eu compro a caixa Você se recorda A tua primeira patagem? Sim Qual foi a Acho Foi a autoral? Foi Fiz a A cagada De escolher um desenho Complexo Pra caceta Que eu fazia arquitetura Aí eu fui no autocad Criar meu primeiro desenho Todo geométrico Não devia ter feito aquilo Aí até foi no estúdio Conhecido meu Eu pedi na humildade Assim Eu posso fazer Minha primeira patagem No seu estúdio Em de Paraná É Só que eu morava Aqui na atual já E ele foi bem receptivo Comigo Falou Não mano De boa Pode vir Tranquilo Caramba Eu tinha que ter uma garrafinha Aqui né Verdade Aí Fiz minha primeira patagem No amigo E ele escolheu um lugar Que eu também não fazia ideia Que era extremamente difícil Que era no pubs A pele muito mole Onde fica o pubs Aqui ó Onde o cinto tá aqui ó Ah sim Um pouquinho mais pra baixo ainda Tem escondidinho Pra calça tampar E ali A pele aqui Ela já é mole né Ali ela mais Isso aqui eu não sabia E era geométrico Nossa Tudo pra dar errado Aí comecei a fazer a tatuagem Comecei a ficar nervoso Aí chegou um colega Pra ver a pressepada Eu digo colega Porque não Não dá pra chamar de amigo O cara chegou assim Ixi Queria ser chato não Mas Sem a cara de tatuagem não Se eu já tava tremendo na base Ele sabia que era a tua primeira tatuagem? Sabia Se eu já tava tremendo na base E depois daqui eu vi Perdi tudo já Aí o tatuador tava no mesmo ambiente Só que no Mais distante um pouco Aí ele viu que eu tava Passando sufoco Acho que ele ficou com pena E falou Não Vou fazer uma aposta aqui Vou dar uma olhada Aí ele veio Deu uma olhada Chegou assim E falou Mano faz isso Quando acontece isso aqui Tu faz isso Quando tu erra assim Tu faz isso aqui Que dá uma melhorada E vai mano Vai ajeitando E vai ó Vai melhorando E vai indo Aí Nossa Ele me clareou muito O caminho E o O cliente gostou Do resultado? Meu amigo Cara Ficou bom até Consegui Dar uma ajeitada Nas coisas ali E aí Beleza Depois disso Foi uma saga Pra achar gente Doida o suficiente Pra tatuar Com alguém Que não sabia muito O que tava fazendo Mas Tem muito doido Uma coisa que eu falo Aí Fica de boa Tem muito doido Que quer tatuagem de graça Não importa o que Com quem Ele só quer Uma tatuagem Porque tá rabiscado Uma tatuagem nova Aí Anos depois Anos depois Eu Em Porto Velho Já Tatuando naquela unidade Na outra Eu fiquei Pensando Pô Que eu sempre Tenho que reviver Essa história E aí Uma vez Eu pensei Pô Ninguém Me dá workshop Mas Eu falo Que eu fiz um workshop E nunca mais Teve workshop De iniciantes E ninguém faz Caramba E assim O workshop Que eu fiz Não foi Assim Um mega workshop Pensando Em Ensinar o máximo De coisa Cheio de critérios Aí foi só O cara foi lá Tatuou Mostrou uns negócios Meio básico Eu pensei Pô Eu consigo fazer assim E eu pensei Também Caralho Às vezes Tem alguém Que tá na mesma Situação Que eu tava Precisando De uma De uma luz Ali Aí eu pensei Não Vou organizar Um workshop Eu já tinha Equipe Já Aí eu Organizei Um workshop Hoje em dia A gente tá Na Sexta Turma Sétima Tem umas Dezenas De pessoas Que começou a Tatuar Um monte de equipe Também Tá com a gente Porque fez o workshop Aquele com a Camisa rosa Fez o workshop Iniciante É Quando eu cheguei Realmente Os tatuadores São novos Tem duas moças Que eu vi lá na frente Que são novas Aquele rapaz Que entrou aqui De olhos claros Também é novinho É O Benício Ele saiu lá De 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 Paraná Pra Pra vir pra aqui Largou tudo Fez o workshop Também E o workshop É massa demais Sempre quando eu Vou fazer um workshop Primeiro tópico Abordado Gratidão Falar sobre gratidão E saber valorizar A As pequenas ajudas Que você tem No meio do caminho Porque as vezes Elas Que viram A chave Pra você Iniciar algo Que é difícil Iniciar sozinho E as vezes A pessoa não precisa Pegar na sua mão E te levar Mas só dela Te Te dar aquele Empurrãozinho Inicial ali Ou aquela ajuda Já é muito importante E saber ser grato Pra essas coisas É muito importante Também Eu valorizo E aí eu falo Desse meu amigo Que me ensinou Que é o Eduardo Eu falo Do cara Que me deu O workshop Foi o Denis Eu falo Do cara Que me cedeu O estúdio Que foi o Rafa Sim Eu dou uma resumida Porque se eu fosse Falar Todo mundo Também Né Quem te prestou Foi o Denis O tatuador É O meu professor Até hoje Eu sou grato A ele E até hoje Nos workshops Que eu ministro Eu falo dele Também Ele se dispôs A estar ali Pelo menos um tempinho Pra ensinar alguém Né E muita gente É tatuador Mas foi ele Que te prestou Te deu os 400 reais Não Foi o Eduardo Ah sim O homem que fazia medicina Aí o Denis Foi o do Foi o que ministrou A workshop É E o Rafa Foi o que emprestou O estúdio Entendi E que me deu Aquelas dicas Pra não ficar No sufoco Eu quase fiz Uma tatuagem Com o Denis Eu não fiz Pois a tatuagem Era pequena E assim Ele cobra Acho que é um dia Todo Não é A época Era 1.200 reais Aí eu falei Não Pra mim Não compensa Mas aí ele Porra Ele é um excelente Tatuador É E o cara Eu chamo de Dinossauro da tatuagem Ele tá Girações antes De muita gente Ele fez uma tatuagem No Giovanni Nutricionista E eu vi Essa tatuagem Falei Caramba Ficou linda E uma coisa Que eu vejo Também Por isso que eu falo Muito de gratidão Hoje em dia E Que muita gente Que eu sei Que só é tatuador Por causa do Denis Não fala dele Age como se ele Não existisse E eu acho Isso Uma coisa Que não é legal De se fazer Ou tipo Não gostar do cara Eu não Não tenho A capacidade De não gostar do Denis Eu posso não Não gostar Da forma De ele Ficar com a pessoa Mas como Profissional Ele Marcou minha vida Pra sempre Ele deu O início De tudo Foi ele E o Denis É um cara Que se inspirava Não tem Quarenta e poucos anos Já Tatua Hardcore Até hoje Tchau 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 Mas a vida É muito doida É verdade Cheio de histórias E aí Com essa ideia Do podcast Eu quero trazer Pessoas Que com certeza Têm histórias Legais Também De se contar Que a gente Não tem Que se Prender Só na galera Que você vê Aí em podcast Fala Nossa Só vai famoso Porra Tem um monte de gente Que não é famoso E tem um monte De histórias Daora Não sei se você conhece O Ezequiel Viana Não Não conheço Quem é Porra Uma daora Essa história Dele também Uma história De superação De se ferrar E de continuar Tentando Ele é mó legal Tipo Tá velho? É Quer dizer Que é o Viana Atualmente Ele faz o que? Tatuador? Não Ele é É dono de uma imobiliária É um construtor Construtor Incorporador Já é um monte de coisa Já Tatua com você? Ele não tem Muitos tatuos não Mas das poucas Que ele fez Foi comigo Bacana Das poucas Acho que só Um Ele só tem Um A última vez Em que o Ney Foi ao escritório Eu perguntei dele Eu falei Ney você é Engenheiro civil Você está em uma área Totalmente diferente Agora Por que? Ele me explicou Realmente O Ney O Ney é muito Criativo Ele falou Que não Ele não gostava Do dia a dia Da engenharia Daquela Do modo De se comportar Do engenheiro Ele preferiu Começar No marketing E eles vão longe Porque Eles ainda estão no início Mas assim Eles fazem Um ótimo serviço Com o pouco Que eles tem Por exemplo Todos os vídeos São por iphone Eu falei Caramba Vocês gravam Naquela qualidade Em iphone Ele disse Sim Posso jogar banheiro de novo? Pode Nunca atuei na área criminal Pois eu não queria me tornar Eu queria Pelo menos Ter contato Com outras áreas Aí depois Que eu me informei Eu tenho um tio Que atua bastante tempo Na área criminal Ele me deu uma oportunidade No escritório Sobre gratidão Eu sou bastante grato Aos meus tios Ao meu tio E à minha tia Atuam há bastante tempo Então ele já tem Um escritório Com bastante rotatividade Já está funcionando Justamente Tal qual você é grato A pessoa que te prestou É o Eduardo Eu sou grato Ao meu tio E à minha tia Então eles atuam Muito em direito criminal Não tinha como Eu me distanciar Muito disso A diferença é que Além da área criminal Também atuo na área civil Pois eu me forcei A estagiar nessas áreas Durante o curso Então eu sei Recentemente também Eu me interessei Pela área médica E como é que o advogado Atua na área médica? O advogado pode atuar No preventivo E no contencioso Por exemplo Eu posso explicar Ao médico Quais são os documentos Indispensáveis Ao exercício Da profissão É porque também Médico precisa muito De advogado Porque Para se blindar Um prontuário Por exemplo É um documento Obrigatório Há médicos Que por preguiça Não fazem prontuário Então Eu preciso explicar A ele A importância Do prontuário O prontuário Pode Ajudá-lo muito No futuro Caso ele Se lásse Justamente E no No contencioso Se um médico Por exemplo For acusado Por um erro médico Eu posso procurar Meios de Ajudá-lo Mas no momento Os médicos Estão respondendo Respondendo Bastante Administrativamente Por Propaganda Com o advento Das redes sociais Existem muitos Médicos Fazendo propaganda Fora do Do que permite Da alçada Da IREG Não pode fazer Igual o advogado Não pode fazer Um monte de coisa É a resolução Do conselho Está defasada Precisa ser Atualizada Urgentemente Mas até lá Os médicos Precisam respeitar O que está vigente O que está em vigor Então Assim Eu Eu ajudo Os médicos Nesse sentido Também Ah Se está respondendo Administrativamente Por publicidade Indevida A gente vai fazer A defesa devida É bacana A vantagem Que o médico Ele tem como pagar É um bom Um bom cliente É um bom cliente Não é aquele cliente Que Que está Enrolado Em um monte de situação Não 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 É bacana São pessoas Mais instruídas Também Sim Fico imaginando Assim Imagina O seu core De cliente Ser pedreiro Cara Pedreiro É muito enrolado Com tudo É enrolado Com dinheiro Com Horário Acho que tem um conselho De pedreiros Que eles fazem Assim Para vocês Atuarem na área Vocês tem que fazer O seguinte Vocês trabalham Um dia No segundo Dia Pé de Vale Segunda dica Segunda feira É feriado Segunda feira Não vai trabalhar Não Mesmo que o seu chefe Já combinou Tudo certinho De você ir Mas não vai não E na terça Pede Vale Adiantamento E fala Que é do gás E das crianças Pré-requisito Ter três filhos Também Porque aí Embasa melhor Essas desculpas Não Porque meu filho Tá sem gás Sem comida Tá passando fome Se eu não comprar Hoje Vai dar tudo errado Lá em casa É Realmente Existe um Sindicato Secreto Pior que é Eu tenho um pedreiro Eu peguei Trauma de pedreiro Me deu Um Prejuízo Eu comprei Um lote Em um loteamento E assim Ainda existiam Poucas casas Era uma área Grande Que foi loteada Então as pessoas Estavam construindo Aí Eu falei Rapaz Eu vou morar O meu Antes que Alguém invada Ou construa Primeiro do que eu E pegue um pedaço Do meu Aí eu sei que Esse pedreiro Que esse pedreiro Fez E ele não Sobre fazer A medição O muro Ele construiu Três metros Dentro do meu Do meu lote E sete metros Dentro do lote Vizinho E eu gastei Quase quinze mil Fazendo esse muro Mas eu falei Eu fiquei bravo com ele Eu falei Rapaz Samir Você é um pedreiro Experiente Como você não sabe Fazer a A metragem Correta Aí eu precisei Demolir o muro E fazer de novo É Por sorte A gente conseguiu Vender Mas mesmo assim Fiquei no prejuízo Reina Você aprendeu A fazer tatuagem De realismo Onde? Aqui Ou em outros estados? Ah Já fiz Muito workshop Já Mas É fazendo É Uma Somatória De técnicas E que Você vai Desenvolvendo Em outras Tatuagens Que não são realistas E aí você Converte Esse conhecimento Essa Essa habilidade Em fazer Tatuagem Realista Ah O realismo Colorido Você ainda Não se arrisca Não Eu não curto Não Porque Essa é Muito Trabalhoso Demorado Eu preciso Aí eu acho Que seria legal Eu ir para um estúdio Já Mas Mais brabão Assim Com tatuadores Que fazem isso Para eu aprender Com eles Mas Como se fosse Um estágio Mesmo Vou começar A fazer Estudar Também É uma possibilidade Mas eu faço Muito workshop Já fiz De realismo Colorido Já fiz De realismo Preto e branco Já fiz De tudo quanto é tipo A gente consegue fazer O cara que está tatuando O cara que está tatuando Aí sempre No final da sessão A hora que acaba Eu boto um Viard de Champions Para tocar Tipo Conseguimos acabar hoje É meio que um ritualzinho Já E aí Tatuei o braço desse cara E ele tatuou aqui No sovaco E o braço inteiro Aqui em cima Tinha uma parte Do peito E foi Nossa Cansativo demais Quantos dias Um dia só Aí Estava exausto já Aí a gente Cara Assim A gente tatua Muitas horas A gente vai ficando Mais íntimo A lei da pessoa Vai conversando Vai Vai ficando Mais amigo Aí no fim da sessão Eu falei Mano Coloca um Eard de Champions Aqui Quando a gente acabar Aí acabou Eu fui Coloquei We are the Champions Aí Cara Que Consumir Só que Mano Era o braço tatuado Mano Ele tudo ardido Aí depois A gente Viu bastante Deixa eu só Mas foi engraçado Bem no braço Que não era para erguer Eu orgui Mas ficou atriz É uma da hora A tatuagem dele Você fez o que Um leão Ele tinha estrias Então por isso Que ele quis tatuar Mais essas áreas Aqui Entendi Então já aparece mais A tatuagem disfarça Bem as estrias Disfarça A minha história Também da Iniciação Nos retratos Foi engraçado Qual é a história? Foi assim Tipo Eu estava lá Não fazia Não me arriscava Muito em Realismo Eu estava ali Pegando uma coisa aqui Outra ali Eu sempre fui cauteloso O realismo Não tem Não abrange Só o retrato Tem outras Tem Tem um monte de coisa Tem o mais comercial Que já não tem tanta necessidade De ser igualzinho Ele pode ser mais Tem uma Liberdadezinha Aí tem o Retrato Aí tem Tem várias né Aí nesse Era aqui em Porto Velho Já Aí nesse momento Vem um orçamento De Ah Que minha irmã Faleceu E eu queria homenagear ela Queria fazer o curso dela Aí já Já é aquela Responsa né Já no WhatsApp Você já vê Eita Responsabilidade grande Aí Beleza Vou passar o orçamento Se você passa o orçamento Você está Aceitando a causa E abraçando Aí beleza Passei o orçamento Aí o cara aceitou Falei Eita Fazer né Agora Tem que me preparar E vou Dar o meu Meu sangue Nessa tatuagem Aí Agendamos Acho que era domingo de manhã Agendamos Aqui em Porto Velho já? É Lá no outro estúdio Não tinha isso Aí Fechou No dia lá Já acordei E sabe quando você tem um evento Muito importante Se você já acorda Você já sabe que é um evento Importante Dá um marco na sua vida Aí Chegou lá Campainha toca Eu abro a porta Aí ele abre a porta E fala E aí Rafael? E aí Lucas? Aí eu Ué Eu não sou o Rafael Tu não é tatuador? Sou E tu não é o Rafael? Não Tu não é esse cara aqui? Ele mostrou uma só de uns prêmios Que não eram meus Caramba Eu acho que você confundiu de tatuador Caraca Ele Nossa O Rafael é de Porto Velho? É O mesmo que você deu o estúdio dele pra mim Lá no começo Ah sim Que agora ele se mudou pra Porto Velho Não é Na época que eu comecei Ele era vivo Ixi Vou ter que passar O dinheiro de novo Recebi um estúdio referente A compra em madeira íntia Ah tá Aí o cara Putz Veio sério É mano Nossa caramba Eu também fiquei Perplexo E ele também Aí ele pegou assim Deu um tempinho pensando E falou Ah Mas já que você é tatuador Então pode ser você Aí eu fiquei Eita porra Agora a responsabilidade ficou maior Porque o cara Eu vou ter que Nossa Ele achou que eu era uma pessoa Vou ter que atender a expectativa Vou ter que mandar a doida aqui E aí ele fica na costela mano Costela difícil Dói Não é Um trabalho fácil Tatuar Retrato na costela E eu nunca tinha feito retratos Então era pra ser meu primeiro Aí eu Eita Lóis Bateu aquela Aquele peso da responsabilidade Bateu Aí eu Não Tá bom Tentei segurar a onda Porque eu tinha duas opções Eu aceitava o B.O. Você disse a ele Nunca fiz retrato Vai ser meu primeiro Ficou quieto Não Eu vou agir então Como se eu soubesse E tem que atender As expectativas dele Falei não Beleza Vamos fazer E tudo Atendi ele Crimi o desenho Comecei E na costela Tem que esticar Você imagina Dá uma olhada Aqui Já muda E eu tive que tatuar Esticadão Assim Então tudo que eu olhava Na referência Eu tinha que converter As informações No espaço Diferente Que tem uma matéria Aí eu fui fazendo Devagarzinho Maior tensão Ali Fazendo Olhando referência E muito focado Em fazer A melhor Tatuagem Da minha vida Aí eu parei Essa tatuagem Umas quatro Cinco vezes Só para dar uma respirada Ali Tipo caralho Muita responsabilidade O meu irmão Do cara aqui Está falecido E era uma foto Assim de rosto Era de rosto Só de rosto Aí tinha gente No estúdio Que falou Não mano Você é bom Você consegue Não Só não tenha calma E vai Não tenha calma E segue É ou não Isso é importante Pessoas que Te dão Que te apoia Aí eu fui Aí Terminei a tatuagem E ficou bom Ficou bom Gostou do resultado E o cara Ficou muito feliz Nossa Que lindo Que foi aquilo Aí ele olhou No espelho Falando Nossa mano Estou quase chorando Aqui na sua frente Estou muito feliz Porque dá um rendimento Dele Falando assim Ai que bosta E aí Nossa Quando ele gostou Já Ufa E aí foi Meu primeiro retrato Foi assim mano Foi paldeira Maravilha Muita responsa É Você não pode deixar O medo Te vencer E já aconteceu De você Estar com alguém E a pessoa Não gostar E ela te falar Não gostei Não Tem uma história Que é Como é a vida Foi assim É que tem cliente Se você Na área Que você atua Provavelmente Vai simpatizar Com alguma Experiência sua É As vezes chega Uma pessoa E ela chega Com uma ideia Que você sabe Que tem Grande chance De ela não gostar Ou você vê Que ela não sabe Muito do que Ela está Exigindo E que ela tem Expectativas irreais Qual que foi a história Uma vez Chegou uma cliente Que por recomendação De alguém Falou Não Ele trabalha bem Vai lá com ele Não sei o que Aí Beleza Chegou a mulher Quero falar com o Loki Que é o tratador Que me recomendaram Quem é o Loki Chegou E aí Eu não estava Nesse dia Aí disse Que foi Uma situação Inconveniente Que a pessoa Chegou No espaço De tatuagem Com o filho No telefone Falando Não sei o que E aí Não me acharam Nesse dia Aí Passaram Meu WhatsApp Aí começou Um atendimento Duradouro No WhatsApp Ah queria cobrir Uma cicatriz Não sei o que Aí eu já falando Assim Olha Tem que olhar Pessoalmente Tem que analisar Porque não é uma situação Legal de se pegar Igual Sei lá Se pegar um caso Aí Que você sabe Que a chance De dor de cabeça É mais iminente Aí E ela No WhatsApp Não dava muito áudio Mano Nossa Muito áudio Falando Quase nada Assim Mas o áudio Era longo Ai não sei Queria cobrir Me faz muito triste Essa cicatriz Eu queria Solucionar Eu queria mexer nela Aí Muito WhatsApp Muito WhatsApp E aí Ela veio pessoalmente Eu expliquei O que eu poderia fazer Por ela Não sei o que Aí Aí ela voltava Para o WhatsApp Não sei o que Queria remover Mas eu não gosto disso Não gosto daquilo Não gosto disso Não gosto daquilo E Aí mandava Uma referência De tatuagem De anos 90 Assim Mega Totalizada As referências Tipo Não Não vai ficar bonito Até porque A estética De alguns desenhos Que eu mandava Não eram Estéticas agradáveis Aí eu expliquei Olha Vai ficar em 700 Pode ser Que a gente Faça em duas sessões Mas pode ser Que não Depende E aí Expliquei Agendei com ela Eu não podia Assinar Não é certo Aí a mulher Foi e me deu um bolo No dia Agendado Ai não podia Não sei Nem lembro O que ela falou Por que ela não podia Aí beleza Agendamos de novo E aí Acho que ela me deu Bolo umas duas Três vezes Caramba E aí não Vamos lá Vou te atender Não sei o que Porque ela ficava Muito insistente No WhatsApp Eu precisava Tirar aquelas cicatrizes Que tava incomodando Demais Ela não sei o que Aí mano Aí teve o dia Que ela veio E aí Eu fui atender ela E assim Como a gente Vende materiais De tatuagem Tem muitos materiais Que a A primeira utilização Do estado É Alguns materiais É com a gente Tô falando tudo Aí esse tipo De tecnologia De máquina Assim Pra essa caneta Com essa ponteira Quase não tinha Ou talvez nem tinha Aí Fui usar um cartucho Máquina de cartucho Nela Usei a máquina Capuchei Fiz uma rosa E tudo isso Explicando Porque quando você Sabe o que o cliente É O seu sensorial Ele sabe Que pede Que você explique Muito Tudo Que você puder Explicar Deixar tudo Explicadinho Você explica Pra já Sanar as dúvidas E não Dar B.O. Aí eu fiz A tatuagem nela Capuchei Fiz as tonalidades Bonitinhas A sombra suave Porque ela tinha Uma cicatriz Na panturrilha Que era profunda Para dentro Da pele dela E expliquei Várias vezes Que a tatuagem Tem uma função Mais estética E não É Não ia enxertar Uma pele ali Claro E também Não ia dar Pra causar Uma ilusão Diótica Tão perfeita Que ninguém Nunca Visse Que era profunda Aquela área Da pele Expliquei Várias vezes Aí no dia Que eu tatuei Ela Eu Fiz a tatuagem Capuchei Pra caramba De começo De ideia Eu ia fazer Uma coisa Muito grande Nela E ela Era uma mulher De 50 60 anos Então No dia Eu imprimi Uma opção A E acabou Que eu consegui Com uma opção Menor Ocupar A área E o que ela Que ela disse Ela Nossa Ela ficou Bad Assim Não falou Muita coisa E aí E aí Ela Tá Então Vamos pagar Né Porque Naquela época Também A gente Não entregava Termo E acertava Antes Aí na hora De pagar Eu tava Sozinha Já no estúdio Não tinha mais Ninguém Então Não tinha Vim Vambora Aí Era 700 Aí Ela Tira 350 Em dinheiro E me deu Assim Já tava Uma situação Muito ruim Já Tem muito Sem jeito De chegar Pra ela Falar Não é 350 É 700 Você tinha Combinado 700 Com ela É Só que Aí Com todo Sem jeito Possível Triste Assim Ficava Baixo Todo Murcho Falei Então A gente Combinado É 700 Você só Me pagou 350 Aí Ela Ah não É que você falou Que ia fazer Em duas Aí como você fez Em uma só Eu vou pagar Só uma Seção Aí Nossa Eu fiquei Tão bad Com o que ela Falou Porque já Tava uma Situação Bad Aí Eu fui Pegado Surpresa Com isso Que ela Nossa Ela De má Fé Você deixou Claro Talvez A gente Precisa De duas Eu fiz Um mega Atendimento Expliquei Tudo E o Whatsapp Foi um Um dos Atendimentos Mais extensos De Whatsapp Que eu já Fiz E aí Eu fiquei De surpresa E fiquei Meio Paralisado Assim Pensei Pô Tem duas Coisas Que eu posso Fazer Agora Eu posso Dar o Rage Mas Tipo Jamais Eu consegui Fazer Isso Ou Eu posso Bater De volta A irmã Dela E a gente Entrando Numa Conversa Se vale Ou não Ou Eu aceito E ela Vai embora E acabou A história Fim da história Aí eu pensei Não Vai Vai só Isso mesmo Não dá nada Não Aí eu Vinha respirado E falei Não, não Tá de boa Não, tranquilo Tá, obrigado Todo triste Aí ela Foi embora Aí eu achei Que tinha acabado Né A história Aí Ah, não acabou Aí Não Aí beleza Nossa Fiquei muito triste Me contaminou De um jeito Porque eu fiquei Bede Porque nunca Aconteceu isso E é muito Chato Cara Imagina Você monta uma peça Capricha E atende o cliente Faz tudo Que você pode Aí na hora Da sentença Você ganha a causa E o cliente Pega Ô, mas não era isso Que eu queria Cara Toma aqui Metade do dinheiro E aí Só que aí Eu achei Que acabou A história Ali, né Que eu não ia Pelo menos Sofrer mais Com isso Aí passaram Um tempo Já tinha até Esquecido Desse episódio Marcante Aí eu tava Atendendo lá De boa Na minha Quietinha E lá Não era igual Essa sala Aqui De ver A porta Onde que eu tava Aí um dia A porta se abre Era ela Era ela Entrando no estúdio Aí eu já pensei Eita Que lá vem história Aí Passou um tempinho Já veio Um recepcionista Da época Falei E aí Loc Que a mulher ali Quer falar com você Aí Caramba Não tinha acabado Essa história Pelo amor de Deus Aí Falei Não Falei assim Então Falei Esperar um pouquinho Que eu já dou um time Aqui E vou lá Falar com ela Aí Fizou uma pausa E fui lá Falar com ela Oi E aí Tudo bem Tentando ser o mais educado possível Tudo bem E a tatuagem Como é que tá Posso dar uma olhada Porque realmente Eu tenho muito Essa Sempre tive Essa curiosidade De ver Cicatrizado Eu vi o Salvador No shopping Na Riachuelo Eu falei E aí Salvador Tudo bem Ele falou Tudo bem E você Deixa eu ver a tatuagem Deixa eu ver como ficou É de patológico Ele gosta de ver Como é que tá Porque A gente faz ali E a tatuagem Tem um processo de cura Que a gente fica Na curiosidade Pra ver Como é que eu posso Cura Aí ela Então Eu queria que você Me explicasse Qual foi a sua ideia Aqui nessa tatuagem Porque até hoje Eu não entendi O que você quis fazer E aí Tipo Na minha cabeça Eu falei Cara Mas já expliquei Tantas vezes Pra essa mulher O que eu fiz Aí eu dei lá Respirada Com uma acalmada E pensei Cara Eu vou ter que explicar Que eu já expliquei Quinhentas milhões de vezes E vou ter que explicar De novo Aí eu falei Então Olha É isso Existe A tatuagem Tem que ser uma estética E o que a gente fez Foi uma camuflagem E Por sinal Ficou uma ótima camuflagem Na minha opinião Aí Resumindo Ela não conseguiu Fazer nada Ela só conseguiu Deixar meu dia Muito triste Porque eu fiquei Muito fede Fez você Só lembrar do dia Mas aí O que ela falou Ela entendeu Depois que você explicou Ou disse que entendeu Não, ela não tava afim De entender E realmente Não tinha ficado ruim Porque se tivesse ficado ruim Eu ia ter ficado Um bad diferente Um bad que eu fiquei Não foi assim Porque eu fiz uma cagada Porque na vida Do tatuador Também exige Essas bads Assim De você não conseguir Ser suficiente Ainda mais no começo Quando você já tá Mais profissional Você já bate Ou ele já sabe O que você tem que fazer No começo Ali você fica Meio Precioso, né Aí Essa mulher veio Só pra Me indagar Mas aí Eu nunca tratei ela mal Só fiquei triste mesmo E E fim da história Acabou a história aí Nesse rolê todo aí Mas então Já teve uma Já teve uma pessoa Que eu atendi Que me ficou feliz Tenso Eu não ficaria Mal Na advocacia Você já passou Por coisa assim? Na advocacia A gente sofre Pois o cliente Quer vencer É O cliente Quando o cliente Nos procura Ele pergunta Você vai ganhar Pra mim, né Ela assim Qual é a porcentagem De chance De nós vencermos Eu sempre sou sincero Olha Existe 50% De chance De você perder E 50% De chance De você ganhar Eu jogo naquela Neutralidade Não é Aí ela falou Mas eu não quero Ter que pagar E E perder Eu falei assim Olha Não depende de mim O julgamento É feito por um juiz Eu posso Prestar o melhor Serviço Que Eu assim Eu vou prestar O melhor serviço Que eu puder Pode contar comigo Suor Não vai faltar Mas assim Aí o cliente Quando perde Ele fica triste Aí Dá a entender Que ele deveria Ter contratado Outro advogado Ou de que eu não fiz O meu melhor Isso realmente machuca Quando eu trabalhava Na biblioteca Eu Uma da melhor funcionária Que tinha lá Tinha chefe Uma funcionária Aí tinha uma Uma estudante De Direito Ela se formando E ela era exemplar Ela tinha um blog E Todo mundo ia lá Tirar dúvida com ela Chearar brava No direito E aí Nossa Direto A gente conversava Sobre situações Da Ainda mais Quando começou A estagiar Nos escritórios Um monte De conversas Sobre Direito Aí Ela Contava umas histórias Às vezes De umas pessoas Que perdiam Tudo que construiu Na vida toda Por Por advogado Que passou a mão Que fazia coisa De má fé Tipo Aproveitava Que o tiozinho Não sabia de nada Acontece Bastante Assina aqui E aceita 30% Da sua vida Que vai Alô Tudo bem E você Ótimo Obrigado A você também Obrigado sim, você tem como me enviar mais dados pelo whatsapp para eu saber, conhecer mais o projeto ah sim, no momento eu não tenho como anotar pois eu estou fazendo uma tatuagem qual é o nome do projeto? legião ótimo eu vou acessar com certeza eu vou ajudar tem como ligar amanhã? pode ser depois das 14 tranquilo legião da boa vontade beleza, então obrigado tchau uma pessoa pedindo ajuda eu não sei se o projeto realmente existe cara, aqui em Porto Velho a gente está numa avenida acho que é a principal, né? da cidade sim Carlos Gomes mas não se compara à Avenida Porto Velho de Capó quando eu estava com o seu lar que inclusive o Salvador estava comigo na série? você e o Salvador já tatuaram juntos no mesmo estúdio ele não era tatuador nessa época até tentava falar para ele de vez em quando assim, não quero ser tatuador não ele era muito pacato só que aí a gente tinha que fazer arte junto no estúdio lá, né? que dava quadro, fazia exposição a gente fez um monte de rodura legal lá e a gente estava na principal avenida de Capó e aí mano, o que chegava de gente? ah, porque meu filho está morrendo e precisa de ajuda ah, vai ter um evento beneficente, não sei o que e precisa de 70 reais e não sei o que, não sei o que e ficava nessa aí teve uma vez que a gente pô, velho vamos abraçar alguma situação dessa, né? tem um cara falar que ia ter um evento que ia divulgar o nosso nome e que não sei o que aí a gente falou, me deu uns 70 reais por cá aí a gente falou, não, tal dia, em tal lugar vai ter lá, você pode ir é, feijoada, tipo, sei o que e aí, mano no dia a gente foi ficando procurando um lugar não tinha lugar nenhum não tinha ação de nada aí a gente se recusando a acreditar que a gente caiu na lata do cara aí depois desse dia ficou marcado assim, mano direto eu falo direto não, mas de vez em quando a gente fala disso aí eu lembro daquele cara lá da feijoada, né? filha puta gramado parece um estelion... um cara que pediu acho que 2 milhões de reais a vários estelionatórios e marcou com todos eles no mesmo dia aí os caras chegaram lá o cara não foi ele sumiu no mundo nossa, mas tem muitos estelionatórios por aí e fala como se tudo depender de você não, cara você tem que tem que ajudar uma boa calma é comigo mas aí depois desse dia eu sou cabreiro com essas histórias aí pra você o cara chegar e falar pra mim eu falo tá, mas dá oi do que? me mostra aí justamente eu também sou nossa, no Instagram já veio gente falar não, não o filho tá morrendo aqui câncer duplo na orelha com um agravante de tumor tá bonito, né? tá uma impressora mesmo, né? eu capricho aqui também quem fez a sua foto? foi a Jusciele ah, sim é muito boa quer ouvir a boa da vez? qual foto você tá falando? essa ou essa? é um brincante quer ouvir a boa da vez? vai e comprar as lâminas pra poder excluir, né? uma pequenininha não consegui quebrar uma e a Jusciele ah, escada lâmina lâmina de que? tudo conseguiu entender mas lâmina de que? de que material? fórmica que nome é fórmica aí eu subi a escada pesadão quando abrimos lá eu consegui estragar uma aí eu descobri aí sim aí sim aí eu descobri que não era a lâmina que eu queria aí é bom demais, né? aí eu mudei ele saiu lá tentando se poderia derrubar o mesmo pra trocar, na verdade eu espero que sim as pessoas passam acontecem pensa pelo lado do tem gente se ferrando mais se isso te conforta de alguma forma essa foto é de duas semanas atrás a gente tava conversando aqui como ele mudou ele tem sete, né? dez dez tá com dez dez meses ah, vai mudar muito não, mas já mudou super sim, vai mudar muito vai mudar muito vai mudar lá pra três anos para de mudar o meu bene que tá tipo adolescente o bebê adolescente o bebê não rola não chega só um pouquinho pra ver um pouquinho mais aí deixa aqui acho que é melhor desse lado aqui levanta o cabelo desse som aqui vai montar o estudo de onde aqui? já tá montado só tá estruturando mais agora, né? já começou a fazer os ensaios lá? já já tem o que? um dos três? profissionais não, tá tá bem gatinho ainda falta é que eu não tenho noção eu já tô indo pra outra, sabe? aí falta o central falta o fundo eu quero aquele fundo mas eu não quero crescer eu trabalho com foto só que a gente tá no meio sim, eu perguntei do do óculos só pegando meio estranho qual é o nome da mãe dele? Juliana Juliana Savenhago Savenhago S-A-V-E-N-H-A-G-O ah, eu sei é é salvinhado, né? é salvinhado aham sabe eu já vi a partir desse bebê então eu vi um copagênio com ele, né? você conhece? você segue a Giselle? não ah ela postou fotos dele realmente ah, tá o de coelhinho quem fez foi a Carol ah, eu tô confundindo a Carol não não sei o que não sei mais tô confundindo mas a gente já viu esse roxinho do bebê quem fez um ensaio de gestante eu não sei ah, é de gestante já foi outra fotógrafa a Cris só me engano é Cris você gosta de fazer sim a gente gosta até um ano ele ele vai fazer ensaio mensalmente a gente fez é nós fizemos um ensaio revelação a gente descobriu o sexo do do bebê em um ensaio fotográfico a gente não fechar a revelação a gente criou um ambiente e estourou o balão em um ensaio revelação aí depois a minha mulher fez o ensaio grávida de gestação o parto também quem fez foi a Carol aí 14 dias depois 11 ou 14 dias depois o newborn aí a partir de 30 dias a gente começou a fazer o ensaio mensal caramba então eu vou ter que fazer bem fotográfica aqui a tatuagem já experiente já em análise de foto fotografia depois depois dá pra colocar isso você tem vontade de pegar o especial ele tem que ele é muito sorridente o que facilita bastante ainda não precisa fazer muita bagunça pra ele sorrir coloca ele ali faz um negocinho ele já parece que quando a agulha fica meio dormente nem dói mais pô achei que você ia falar no universo ainda bem né que bom né existe sempre outro jeito de se poder chegar não pagou nem nada não júnior ele pede pensão todos os meses até o resto da vida pode ficar tranquilo que nós conseguimos afastar isso esse cara agiu de má fé demais eu não sei se eu te enviei a contestação mas se eu não envio eu posso te enviar ele afirmou que foi aprovado em um concurso e que pelo fato do acidente ele não conseguiu fazer a parte prática desse curso é por isso que ele te pede pensão aí o que eu fiz eu fui lá no site e eu percebi que ele colocou ele tirou o nome de um dos aprovados e colocou o nome dele bom que desse jeito de tatuar é menos agressivo né qual o jeito esse aqui você está sentindo é mais assim tipo rãb 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 que eu vou te enviar e eu vou te enviar e eu vou te enviar Vamos lá. 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 Boa tarde, fofinho. Gordo. 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 Quando vai assim só uma Puff dói menos Agora quando vai e volta assim Caralho Aí é Sofrido Caralho, não sei como é que o Ney aguentou fazer aquela tatuagem Fez um dia só A do Ney, a que é do peito Não, vixi, a do Ney foi umas 50 horas Foi muitas horas a dele Porque a gente Na estratégia de execução A gente planejou fazer Em sessões de 3 Vinha passar 3 horas e ia embora Por conta da dor Ele é mais sensível que você O Ney? É, ele é bem sensível assim A dor da tatuagem no peito Ah, esse cabelinho aí Porra, meu filho poderia ser careca Se ele fosse careca, hein? Rapidinho Eu até comentei, né? Pô, cabeludão ele É, é verdade Se ele fosse careca E pior que ele nasceu Ele nasceu com cabelo Mas não nasceu com muito cabelo Até caiu o cabelo dele Aí Depois de 3 meses Começou a crescer Crescer rapidão Ah, pra lá, eu vi Amém. Amém. Você remove bastante tatuagem? Sim. Quanto você cobra por sessão? Cara, a gente tem uns valores bem baixos pra dar uma disseminada nessa... nesse setor do estúdio. A minha mulher fez uma tatuagem da rubrica da mãe dela, ela quer extrair, pois ela queria um traço fino e retilíneo, mas aí ficou todo... Expandiu, ficou todo feio. Realmente ficou feio. A gente remove a partir de 200, dependendo da situação. Mas é o mais barato que tem, ainda mais pelo equipamento que tá à disposição. Eu vou falar pra ela então. Ela fez um orçamento de 500 reais por sessão. Ah não, com certeza. Ela disse, porra, paguei 150 pra fazer a tatuagem, pra remover... Tudo isso. Mas o pior é que é mais caro mesmo. A gente tá com valores mais baixos. Com certeza vai ficar mais baixo. Falar pra ela fazer uma cotação com a gente. Aí vocês já dão mais ou menos quantas sessões vão ser necessárias. É. Depende da profundidade, da densidade de tinta. E tem escritas que fica bem densa. A tatu fica densa. Muito pigmento em pouco lugar. É. É rápido te fazer uma tatuagem de nome, assim, escrita alguma coisa? É, bem rápido. Eu tava pensando em fazer um... Se tivesse tendo fazer um... Só pra fazer uma graça com ela. Escrever Juliana e a data que a gente... começou a namorar. É. 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 Vamos lá. 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 Cabal. 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 Em homenagem ao Mortal Kombat. Ele nomeou o cachorro do personagem lá. Eu quero até comprar o Mortal Kombat. Para mim, o Mortal Kombat é bom é o Ultimate. É o Mortal Kombat 3 Ultimate. Eu tenho um amigo que é o Mortal Kombat. Eu jogo a combate online como se fosse um CS, pô. Eu jogo o preço de todo mundo, mano. O Alô tá na história de Mortal Kombat, tá ligado? Sério? Sério, mano. Vai ter como jogar no PS5? PS5, Xbox... Tu tem o PS5? Tenho. Tu não quer me emprestar, não? Rapaz, pior que o Lock, eu comprei o meu quando meu filho estava com 3 meses. Eu falei, rapaz, eu não tô saindo de casa pra nada. Minha vida agora se resume em escritório e casa por causa do bebê. Eu vou comprar um videogame pra eu jogar nos momentos livres. Eu não ligo há 7 meses já, não sei nem se funciona mais. O meu professor até queria comprar o Xbox. Falei, não, bicho, deixa lá que eu vou voltar a jogar. Um dia vai. É, um dia eu vou. Mas eu vou comprar o Mortal Kombat. Era as 4 horas, sério. Aí dá pra jogar online, pô. 9 horas. Tem um vídeo de 9 horas, mano. 10 horas. Claro que sabe o que você pode fazer? Você pode cortar o pessoal. Ele se sentiria mais... É, não sei se o teu objetivo é assim... Pro tatuador mesmo, né? Esse vídeo mais longo é melhor porque ele aprende. Mas assim, o público em geral mesmo, quanto mais curto ele custe mais. Uhum. É, mas o meu público é mais tatuador. É, tatuador mesmo, né? Depende mais do objetivo. Agora essa tatuagem aqui ficou fera mesmo. E se tá de lado, ele nem consegue pegar tanto... É, grita. Tá com a rapidão ali. Vai ver esse amarelo aqui. Nossa, o tatuador deu uma... São folhas, não é? Não, foi uma folha seca. Nossa, ficou lindo, hein? Que bom. O que é Radiante? É a marca que eu sou patrocinado. Ah, sim. Radiante Colors. Dizem que é a marca mais vendida da Europa. Dizem que é a marca mais vendida da Europa. Quanto é que você me cobra com uma adestra aqui? Então, me manda no WhatsApp que eu faço um lançamento com mais calma. Beleza. Essa aqui dá de fazer no braço, né? Dá. Acabou o cabelo? Não. Só dei uma trégua pro meu pescoço. E dói um pouquinho. O pescoço dói, né? É. Tu tenta inclinada. Caralho. Será que quantos anos... A partir de quando que ele vai começar a entender aqui? Esse aí, hein? É ele. Acho que por dois anos ele já consegue entender. É, quando ele dizer isso... É, é isso mesmo. Ele vai perguntar. Eu vou ficar apontando. Eu vou ficar apontando. Eu vou ficar apontando. Eu vou ficar apontando. só que vinte e quatro é mais certeiro, ó. É difícil achar em vinte e quatro. Mas lá em Cacoau eu usava um de dezoito. É normalmente grande. É normalmente grande. É. Engelado, gente? Bastante. A gente falou que a gente falou só uma escada. A pessoa no mínimo tem que levar um chateiro pra lá chegar lá. Pra dar uma animada, né? Tipo... Eu posso falar que o meu quarto tem uma de dezoito. E ele é como se fosse duas vezes, assim. Essa sala, esse ambiente. Assim, em dias quente demora a esfriar. No verão, por exemplo, a gente... No inverno a gente dorme vinte e um, vinte e dois. Agora no verão a gente dorme dezoito e às vezes nem se cobre a noite. Então, a de vinte e quatro realmente é mais certeira. Essa, se eu não me engano, é de vinte e quatro. É do mesmo tamanho da de dezoito. Elas são iguais essas, né? Só que um pouquinho mais largo. Isso. Então, os vídeos ficam em média de que tamanho? Gigas, não é? Quarenta, gigas. Só que eu preciso do dobro de armazenamento livre. Porque tem o bruto e tem o editado. O editado ele vem menor um pouco, porque eu tiro as partes de osso. Mas teve um que veio noventa, mano. E você tem todos os salvos? Ou deixa salvos só no YouTube mesmo? Não. Eu posto no YouTube e já pago. Ah, sim. E alguém fala, caramba, provavelmente tem um monte de HD externo, então. Se fosse pra ter, meu amigo, eu ia ter uns quatro já. Ou um muito pra rua. Então, o que eu acho? A exponenção de vocês e eu vou colocar paralinar adiante o father. Quinto mais... Poder estar o peito dessa? Cantering do Facebook? Och – de prêm minhas Karlsson. Que iráıkt a Safai da R ND. Então, por que eu esqueçam do tipo também? Agora eternity? Quinto aí. Cantering do meu pé, e você role de시고 com money lá? E você pronto? No meu pau você é pra também Chega, meu tio. Assunto aleatório. É, aleatório. Tu já... Ah, tá. Tu já postou nesses Blazers da vida? Se eu já postei? É. Ai, nem te conto. Eu já perdi muito dinheiro. Com a Blazer ou com o outro? Perdi na Blazer também. É, Sportbet, tem um bet 3... Já perdi na... Primeiro comecei na bet365, depois joguei na... Aqui é um aluguel B, laranja, mas eu não me lembro. Betina. É, não me lembro. Aí joguei bet365, lance 365, Sportbet. Todos eles, você perdeu o dinheiro? Perdi muito, Lauque. Eu perdi mais de 30 mil custantes. Meu Deus. Não, não indico a ninguém. Ninguém, ninguém, ninguém. Das vezes que tu ganha, tu conseguiu sacar? Consegui. Mas, assim, eu não deixava o meu caixa passar de 5 mil. Eu fazia pequenos sacos. Mas eu já ouvi pessoas reclamando que a partir de 20 mil, por exemplo, a... Plataforma não saca mais. Não saca. Por que você fez um saco e não recebeu? Não, não. É que é o assunto do momento, né? Ela puxou a nossa conversa mesmo. Fiz, infelizmente. Perdi bastante dinheiro. Quer cobrar, né? Ficou, claro. Ela me fez prometer que não apostaria mais. Mas, assim, foi um momento... Quando a minha mulher engravidou, eu realmente fiquei preocupado. Eu fiquei preocupado em não conseguir efetuar o pagamento de todas as despesas. Embora a minha mulher seja técnica judiciária do Tribunal de Justiça, o que ela recebe por mês não cobre todas as nossas despesas. Ela ajuda, mas... Ou, assim, 20%, entendeu? 30%. Aí a maior parte sou eu. Eu falei, caramba, com filho agora eu preciso ganhar mais dinheiro, eu preciso ganhar mais dinheiro. Aí eu caí na aposta. Aí a primeira vez que eu apostei... Mas aí teve aquela galera que fala que é renda extra? Sim, renda extra. Aí o pessoal falou... Aí a primeira vez que eu apostei, eu comecei a jogar futebol virtual. Eu sempre apostava em... Três ou mais gols ou empate. Essa era a minha aposta. E, assim, eu coloquei mil, aí eu consegui fazer um caixa de 5.500. Eu imaginei que eu houvesse achado o caminho do... Do posto de ouro. Porque eu achei um jeito de jogar... É, eu falei, esse jeito o algoritmo do... Da plataforma ainda não descobriu como eu jogo. Eu falei, agora eu vou... Vou deslanchar. Aí eu... Antes eu apostava, eu entrava com dois reais. Aí eu comecei a entrar com cem e com duzentos. Aí foi quando eu perdi. Aí eu falei assim, nossa... Eu estava com mil, fiz 5.500. Vou jogar de novo. Vou recuperar o meu dinheiro. Aí eu só fui perdendo, 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 perdendo. Aí eu falei, ah, não. Essa plataforma descobriu como eu jogo. Eu vou jogar em outra. Comecei a jogar em outra. Perdi também. Que tem toda uma inteligência artificial, né? É. Uhum. Aí também investi mal em Bitcoin. Quando o Bitcoin atingiu o preço mais alto, ninguém, nenhum dos especialistas afirmavam que ele fosse regredir. Todos falavam, agora compre, compre, que a tendência é só subir. Vai bater cem mil dólares. Ou seja, vai passar de quinhentos mil. Aí eu... E assim, o Bruno Perini, que é um especialista em finanças, falou, falou assim, pode comprar. Você vai se arrepender se não comprar agora. Eu falei, beleza, eu vou comprar. Aí eu comprei vinte mil em Bitcoin. Aí caiu muito. Aí eu consegui sacar seis. Ou seja, eu perdi quatorze. Caceta. É sempre assim, quando eu começo a pensar muito em despesas, eu fico preocupado por não estar fechando novos contratos, eu... Parece que vem o diabinho falando, aposta, aposta, investe em... Ah, que você vai ter um... É, vai lá, investe assim, faz um investimento de alto risco. Vai lá, bobinho. Aí eu vou lá e, ó, pá, me foda. Mas eu acho que a maioria das pessoas vêem assim, eu também, quando começa a fechar as compradinhas, ela já é, ela já é... É, é... Não, ela esses dias, eu venho com papo assim, nossa, e vem no grupo aqui, que eles têm um segredo do que assim... Do tigre lá, que eu tô no game, né? Ah, sim, do tigre, do slot lá, que rodam não sei o que lá, eu já vi isso. Já jogou? Não, não joguei não. Mas eu tenho uma amiga que falou... Não fala dessas coisas pra ele. Não, mas eu já estou vacinado. Eu tenho uma amiga que falou, eu estou fazendo 3 mil por mês. Eu tô com a minha e não entra com a minha. Aí eu falei, não, eu prefiro não entrar nessa, não. Vamos fazer um dinheiro em trabalhando? É. Eu tenho, assim, atualmente eu tenho dinheiro em renda fixa, que eu sei que eu não vou perder nada, né? Vou ganhar pouco, mas eu sei exatamente o que eu vou ganhar. É uma gente mais controlada, né? É, e não vou perder. Aí, no início do ano também eu levei um golpe, eu caí no golpe mais bobo que existe no mundo. Aquele que vai comprar no lugar do outro e... Não, o golpe do Pix. Ah. Cai bonito, bonito, bonito. O valor que te deu no mundo. É, mas eu caí... Nossa, eu me senti... Eu me senti 8 mil. Aí eu me senti um otário, eu fiquei me senti... Eu fiquei até doente, eu acho que eu fiquei tão mal que a minha imunidade... Minha imunidade caiu e eu fiquei doente. Falei, meu Deus do céu, o que que eu fiz? Ixi, foi difícil de eu superar, ó. Mas é porque nesse dia, exatamente, parece que, sei lá, foi, assim, duas horas antes de a pessoa entrar, de hackear um amigo meu no Instagram e esse meu amigo entrar em contato comigo, eu estava preocupado, pensando em... Falei assim, eu preciso fechar novos contratos, o que eu posso fazer, como eu vou atrair novos clientes. Aí esse cara aí hackear a página do Instagram de um amigo meu e um amigo, e assim, um cara veio falar, um amigo meu, e pareceu, até o jeito de digitar era igual, eu acreditei, eu falei, rapaz, Stanley, eu vou confiar em ti, eu vou colocar logo oito mil, que eu estou precisando de dinheiro. Ai, caí. Fizara isso com a minha mãe, mas foi aquele do... do... Fala assim, ai, mãe, tu precisou não ter dinheiro, a gente se der, ela andou no universo. É, a minha sogra... Depois ela veio me culpar, hein. A minha sogra perdeu mil e oitocentos nesse golpe também. Minha mãe veio me culpar, e por que você fez isso? Eu não vou me culpar. Ela nem tinha se tocado. Ela queria que eu devolvesse pra ela, eu falei, mãe, mas como eu vou fazer tudo? Tu que foi, só longa aí, mãe. Eu nunca pedi dinheiro pra sua aula, tipo, eu não sei. Mesmo o caso da minha mulher, ela nunca pediu dinheiro da mãe dela. Ah, espírito de mãe, né, mano? Aí, acha que... tá precisando mesmo. Esses caras safadas, sabe? cutucar o emocional ali, né? Já sabe mesmo. Tá chegando perto do fio. Você tá nois. Você tá uma impressora, ele tá... A impressora é rápida, né? Rápida nada, gente, tá umas horas aqui já. Já deu tempo de eu contar a minha vida pra ele, a minha vida dele pra mim, e a gente já... quase fez um tarô aqui. Ah, eu fico feliz, olha que a hora que você ainda vai completar 30 anos, tem um caminho lá e pela frente. Minhas costas, eu não concordo com essa informação aí, não. O meu pescoço, ô menino, rapaz. É com o tempo, você pode começar a tatuar menos. Você vai abrir mais pontos, você só vai administrar. Loki, você já pensou em fazer um curso online? Vender um curso online? Já. Mas já, é igual eu falo, eu tenho a faca, o queijo, o prato e a mesa. Agora com o estúdio Chico. Você iria ganhar... O estúdio dela. Se você vendesse... Ele sabe que ele ia vender muito. Na Hotmart, você está perdendo uma boa oportunidade, Loki. Os meninos do estúdio divulgando, os meus deles... É, eu tenho um... E assim, você pode ter... Afiliados. Afiliados, que assim, você vai vender direto na plataforma e os teus afiliados também vão vender. Você dá, por exemplo, você tem que dar a maior parte para o afiliado. Dá 70 e fica com 30, eles vão se sentir motivados. Eu conheço um cara, eu treinava com um personal que tem um outro aluno, o Felipe, o nome dele é Felipe Moreno. No nicho dele, da Hotmart, ele vende como emagrecer em 30 dias, alguma coisa assim. ele virou... Ele está milionário. Ele é o número um do nicho dele e ficou milionário vendendo e-book na Hotmart. A gente fala disso há muito tempo, não é uma organização, mas é o especial, porque não é esse. Tipo, e eu... Porque... É... Você consegue alcançar... Assim, o profissional liberal, Loki, é... Imagina alguém que fabrica 50 mil canetas. Ele consegue vender e fazer um bom lucro. A gente não tem como atender 50 mil clientes, você como tatuador e eu como advogado. Então, assim, a gente não consegue atender em grande escala. Aí, se você fizer um vídeo da internet, aí você quebra essa barreira, entendeu? Sim. Aí você consegue alcançar várias pessoas. Lançar um curso que é retrato de bebê com a agulha 3R. Ó, enfim, você acha que tem muito tatuador querendo fazer, aprender retrato. E aí, você colocou ele já da Energiza? Não, verdade, ó. Ah, mas é que ele trabalha com o criminal. Não, mas eu já estou insensível. Não, é a Energiza mandou um boletão de 9 mil para a gente. Recuperação de consumo? Sei lá. Mesmo se fosse recuperação, não faz sentido esse valor. 9 mil? 9 mil. E aqui, aquele estúdio estava em 3,7 mil. Chegou só o boleto. Só uma. Pum! É, não veio uma notificação explicando do que se trata. Veio? Não, né? Porque normalmente, quando o preço da fatura vem mais alto, é porque é acumulado e tudo, né? Ele sustenta o que é recuperação de consumo. Sabe me dizer se o medidor do ponto foi trocado recentemente? Não foi trocado ou vocês não sabem? O do estúdio e da nossa casa do terceiro andar aqui. Quanto tempo atrás? 5,7 mil. O da casa, 3 meses. O do estúdio, uns 8. É, a causa, com certeza, é recuperação de consumo. Tipo, os nossos itens aqui, eles não tem um consumo tão abusivo assim, de energia, ar, conselhado e luz. E o outro estúdio vem a mesma coisa. Vocês estão aqui há quanto tempo, o estúdio? Desde novembro. Funcionando. A energia está ligada desde julho, que teve a fase de construção e tudo. e, tipo, isso está impedindo muito o crescimento da gente. Essa é a prova que a gente está achando que a doação foi lá em cima, só que, mesmo que fosse, a gente estava em CP, são dois medidores, não é? Deve ter quatro meses, quatro, cinco meses, desde março, né? Março, abril, mas, é. Porque, normalmente, o que os advogados faziam antes, como a perícia é feita unilateralmente, ou seja, é acompanhada somente pela Energisa, nós alegávamos que o débito era nulo por causa da perícia. O problema é que o juiz, a depender do juiz, o juiz entende que, embora a perícia seja unilateral, ela continua sendo válida. mas, a gente, mas, não tem como fazer um lado, tipo, o engenheiro vir aqui e falar, tem... Não, você pode solicitar um levantamento de carga da própria Energisa. Eu já solicitei, eles não vieram. Não vieram? A gente tem provas também que eles nem olham o medidor lá. Não, tem testemunho. É, tem testemunho. Que eles chegam ali e voltam, nem olham o medidor. Vai lá, vai no portão. Ó, normalmente, o que eu... Normalmente, a gente pede a suspensão da fatura no início do processo e os juízes acatam. Pelo menos, durante o processo, a fatura fica suspensa. Mas, aí, depois pode vir tudo acumulado, né? Não, aí, pode vir atualizado. Mas, existe a possibilidade de nós ganharmos, entendeu? Eu vou... Vocês receberam quando esse boleto? Ah, já venceu. Venceu dia 6, agora. Não pagamos, porque 9 mil ela é foda. Não, sim, eu imagino. Faz toda a diferença. Do nada, assim, pum, 9 mil euros aí. Você tem... Você usa aquele contato pelo qual eu falei com você? É o teu contato pessoal também? Pode usar aquele lá. Mas, eu posso te passar o meu pessoal também. Tá, eu vou... Não, sim, sim. Eu vou... Eu vou analisar o que está sendo mais acatado, principalmente, na turma recursal, que é o... Onde a... Para onde a gente recorre. E eu te digo, se tem como ou não nós fazermos. Mas, antigamente, era só alegar a nulidade da perícia que nós conseguimos fazer com que o juiz declarasse o... O débito inexistente. Mas, agora, os juízes têm... Por causa da grande... Qual é o problema? De fato, as pessoas estavam se aproveitando disso. aí, fazia o... Assim, a... Em um linguagem, já, o gato. E sabia que se ajuizasse uma ação venceria. Aí, aumentou muito. As demandas judiciais aumentaram muito. Aí, os juízes procuraram... Buscar... Mudaram o entendimento por causa disso. Falaram assim, porra, tem pessoas... Tem pessoas que realmente estão fazendo e estão se beneficiando das nossas decisões. Aí, mas aí, o problema é que... Às vezes, eles... As sentenças são tentenciosas, pois eles acreditam que a maioria das pessoas fazem. Não é verdade, não é? Às vezes, alguém está se lascando mesmo. Vocês chegaram... Vocês solicitaram a... O... Eu falei, agora é um levantamento de carga pessoalmente ou... Eu fui lá na Energiza e cheguei e falei assim, ó, cara... E ele... Cara, antes te vi 9 mil. Ah, antes te vi. Depois que recebeu o boleto, você não foi até a Energiza saber do que se trata? Ah, então... É interessante ir para nós sabermos se de fato tem a ver com recuperação de consumo. Mas 99% de certeza de ser. Tendo em vista que sempre, sempre atrás... Após a troca do medidor, a Energiza sustenta que precisa fazer recuperação de consumo. Recuperação dos litros, né? Não pode não. Não pode não. Não pode não. 9 mil, né? Nem existe. A gente lá em casa... A gente acha que essa geração é melhor lá de casa. E lá em casa é tudo inverno e tem tipo dois, duas... dois horas. E a gente passa com até e por fora. Justamente, vocês passam mais tempo aqui do que em casa, né? Sim. Mas eu já tinha ido lá reclamar da energia daqui que vem 3,7 mil, cara. E aí teve um cliente que ele alugou um lugar que é uma fábrica de alumínio. E... tem salas comerciais dentro desse outro lugar. Várias salas. Energia... Energia de lava em 5 mil. Eu falei, caramba, e eu... Tem quase nada aqui. Vem 3,7 mil. Quando você solicitou levantamento de carga, eles geraram um número de protocolo? Geraram. Guardou? Guardei. E assim, você está... Tem gente que faz o levantamento de carga somente declarando o que tem no ambiente. Assim, alguém da Energiza vir aqui. Você se disponibilizou a abrir as portas, não é? Fico de cara que do nada aparece um pneu longo. O pneu longo é o bicho mais inconveniente. Mas ele está lá porque é uma porça bem séria que eu assinei para você comer sobre limpeza. Fico de cara, dá uns fotos para ele de limpeza porque ele não está reclamando muito. Ele não está reclamando com a gente. É porque eu estava furando ali, aí sabe que tinha uma mosca. No fundo, voando enquanto eu ia fazer a perfuração. No ambiente da perfuração? Aí é pior que você na casa, tem que ficar num milhão na série para eu limpar aqui. A série é a da limpeza. É lá, a gente tem uma profissional só para limpar. Não foi mais nada onde a gente se é responsável por deixar limpo, desinfetado. e essa sala aqui também. Também sim. Obrigado. Eu estava comentando com o Loki, eu já fiz um ensaio profissional, fiz com a Aniel. O problema é que o Aniel agora está em São Paulo e ele vem de quatro em quatro meses. Ainda tem a agenda aqui. É, justamente. Então é interessante eu te seguir também, pois agora que eu emagreci, eu não gostei do ensaio que eu fiz com a Aniel. Não por causa da qualidade do Aniel. O Aniel é ótimo. O problema é que eu estava muito acima do peso, gordão, então as fotos saíram assim... Com a Aniel? Tem. Faz tanto quanto tem? Ah, eu não sei, ó. Mas eu vou te mostrar aqui. E o box lá, quantas vezes por semana? Todo dia. Menos domingo. E quanto você investe nesse? Eu vou de box. Eu pensei, pô, faria. Investe por mês? Aham. Faria box. Porra, legalzão. Faria. Faria. Faz no passado. E depois que ele falou, falou, é faria mesmo. Ah, mas tem quanto tempo que você dá no box exatamente pra isso? Dois meses, eu pechei 13 quilos já. Viu? Barato. Gente, vai ver se o cara é o próprio irmão de irmãs. Agora que o branco... O branco é esse, não é onde está acabando. Rapaz, você acredita que eu excluí as fotos? Rapaz, eu tô tão grande. É porque eu baixei e quando a gente baixa, vai pro iCloud e ficou salvo em arquivos. Eu não pedi quem salvar imagem. Aí um dia desses eu cliquei lá pra apagar os arquivos. Eu comprei um... Atualizou o celular e perdeu nessa... É, sem ir lá, eu vou ter que botar... Você não chegou nem a botar, né? Não. Ixi, eu vou ter que pedir. Tomara que o Neal tenha. Ah, gente, você não tem. Olha, agora que eu me toquei mesmo. Tô sem nada no... Sabe, você vai achar, talvez, uma conversa com ele, se você também não apaga os arquivos. Apaga a conversa também. Ixi, eu acho que vem apagado. Rapaz, o advogado apaga o leitão. Chocado. É... Que coisa. Ah, não, é. Hum, vai ter mal. Nossa, eu fui de tocar agora, velho. Que esse cartão fica em dois buraquinhos de ar. Olha, olha. O uso é um tempão. Deu uma segunda entradinha de ar aqui, velho. Nossa, nunca lhe pareço. E o tamanho do Jean? Hum. Eu só tenho essa, essa aqui, essa foi a única, é a que eu tenho no profissional que eu fiz atualmente, mas depois eu te mostro. É só... Não dá pra ver. Não dá. E eu nem tenho ela salva. Que coisa. Olha, que grande mato no meu estúdio. Cada dia que faz, que nem dá. Eu imagino. Tô ansiosa. E aí, eu ia fazer um negócio bem fininho. E aí, do lado dela, a coisa já não tem maior, gente. Ah, teve o evento que servei como um bom empurrão. Só que eu tava vendo, amor. Hoje, gente, eu quero precisar que servei muito com isso. Porque eu não tenho certo de comprar as coisas pra internet. Eu preciso comprar a iluminação. E aí, a Aliexpress, na moral. Pois é. Só que é isso, né? De fato, vai pra ver. E aí, de fato, vai pra ver. Acabou. Acabou. Quer pegar uma mulher desse álcool agora? Aqui, ó. Achei uma delas, ó. Ah, você nem tava gordão, pá. Né? Mas é porque essa aqui eu tô meio de lado, ó. E ele passou um Photoshop aqui pra afinar o meu rosto. Você podia fazer um rosto, né? Você, tipo, imprimindo, imprimindo, tirando a folha. Você pode fazer isso, faz o resultado, põe um desenho bem em cima e tira. Depois, você faz a impressora e imprimindo. E o rosto. Entendeu? Perfeito.